Olha gente, falamos de denúncias graves, de procedimentos estéticos, com a ortodontia, aquela polêmica toda, agora outra denúncia gravíssima, a polícia militar recebeu uma denúncia da filha de um homem, ela alegaram que o pai dela sofreu uma super dosagem de um medicamento muito forte na quimioterapia, no tratamento contra o câncer. O caso será investigado pela polícia civil. Nós conversamos com a família da vítima, que quer esclarecimentos e justiça. As fotos mostram o Newton Carlos Araújo, de 69 anos, com a filha Carolina. Ele faz tratamento contra um câncer de medula óssea desde março deste ano e semanalmente faz a aplicação de medicamentos. Mas nessa última segunda-feira, a quimioterapia trouxe complicações. Ele faz uma ampola a cada semana e uma vez por mês ainda tem uma dosagem que é venosa. Essa dosagem que foi dessa ampola, ela é injetável. E aí nessa última segunda-feira agora, que seria o dia dele receber uma injeção, ele recebeu quatro injeções. Você chegou a questionar esse enfermeiro na hora que você viu que essa dosagem estava mais alta do que a de costume? Sim, sim. Eu perguntei a ele, eu falei assim, mas hoje vão ser quatro injeções? Aí ele falou assim, sim, sim, está prescrito isso. E aí depois, questionando a médica dele hoje, pela manhã, ela me falou que não foi prescrito quatro. Que ele pegou a dose que seria mensal e aplicou em um dia só. Ainda segundo a filha, assim que voltou para casa, o pai dela começou a passar mal. Ter náusea, febre, tontura. Nessa quarta, quando Carolina percebeu que Newton piorou consideravelmente, o levou de volta para a clínica da MedSenior, onde o tratamento é feito. Depois de ser transferido para um hospital, Newton foi entubado e está em coma induzido. Carolina espera que a MedSenior se responsabilize e não faça isso com nenhum outro paciente. Ele estava bem. Até domingo ele estava andando, ele estava bem. Ele estava lúcido, a gente estava fazendo planos. Meu pai estava marcando de ver jogo comigo. Eu quero que eles realmente me responsabilizem de todos os âmbitos possíveis. Olha, em primeiro lugar, a gente espera melhoras do senhor, que ele se recupere. E, em segundo lugar, entramos em contato diversas vezes com a MedSenior. Esperamos uma resposta. Estamos aqui, o espaço está aberto para o pronunciamento deles, para a versão deles do fato. O relato da filha demonstra ali uma superdosagem. É o que ela alega, é o que a polícia civil vai investigar e é o que a gente está apurando também. Porque se o medicamento seria quatro doses no mês e se dá de uma vez só, é uma superdosagem de medicamentos fortíssimos. Então vamos aguardar a apuração dos fatos. Eu não sou o doutor Renato Rios Neto, não sou médico, mas a gente percebe aí uma denúncia séria e grave, que merece toda a atenção das autoridades.